Obrigado pela vossa simpatia Venha no peito de um cantor Cansado de esperar por ti Um sol Foi tanto tempo que eu não sei Por toda a parte eu te provo É meu demor Nos escuridão, nas noites frias Nas tardes quentes e tão vazias Para onde andai? Nos locais, para onde andavas? Nos encontros que marcavas Para aí também passar Posso dizer, vá lá! Você, meu amor, onde andarás? Porque ninguém mais sabe de ti Você, meu amor, onde andarás? Você tem pena, pena de mim Você, meu amor, onde andarás? Porque ninguém mais sabe de ti Você, meu amor, volta-me atrás Ai, você tem pena, pena de mim Hoje, comente e mulher Hoje, com o mundo que se quer Eu te perdi Eres a vida Eres a vida Eres a flor Eres o autónomo E o amor Com quem sempre cheguei Você, meu amor, onde andarás? Você, meu amor, onde andarás? Porque me fazes sofrer Sim Se, meu amor, onde andarás? Se, meu amor, onde andarás? Volta-me, volta-me atrás Você, meu amor, onde andarás? Você, meu amor, onde andarás? Você, meu amor, onde andarás? Porque ninguém mais sabe de ti Você é meu amor, volta-me atrás Você tem pena, pena de mim Você é meu amor, volta-me atrás Porque ninguém mais sabe de ti Você é meu amor, volta-me atrás Você tem pena, pena de mim Você é meu amor, volta-me atrás Porque ninguém mais sabe de ti Você é meu amor, volta-me atrás Você tem pena, pena de mim Obrigado, obrigado E esta música...